Ya, buenos dias, bom giorno, bom chú, seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária Pessoal, aqui está a batata doce, vamos descascar ela, depois a gente vai cortar ela em rodelinhas, tá bom? Pessoal, agora a gente vai cortar ela em rodelinhas finas, mais ou menos de 1 centímetro, 2 centímetros Se você não conseguir com a faca, pode ser com a mandolina, ok? Tá vendo pessoal? Bem fininho, então a gente vai colocar para cozinhar ela Aí vocês colocam pitadinha de sal, creme de leite, vocês vão colocar uma caixinha de creme de leite Depende da quantidade, né? Tem que cobrir a batata doce Eu vou colocar um pouco de água, mais uma meia caixinha para colocar aqui Coloca meia caixinha de água Colocamos salsinha, uma colherzinha de chá de manteiga, um dente de alho Um pouquinho de ervas, erva de Provença, que vocês tiverem Rosmarino Agora a gente vai levar para cozinhar, vai ter que cozinhar al dente, gente Não deixa virar purê Então fica de olho, porque como ela tá fininha Depois de começar a ferver, 3 minutos, 2 minutos, já tá bom Pessoal, já cozinhamos, tá vendo? Vai ficar assim, ó, com esse creminho delicioso Tá vendo? Tá al dente E aí vamos separar Em seguida vocês vão colocar um pouquinho de mussarela ralada Uma colher de sopa Depende da quantidade também Da batata doce Essa batata doce aqui, ela é uma batata doce que tem mais ou menos 100 gramas Já untei com manteiga A forminha, vocês podem fazer uma forma redonda Fica bem legal, vou fazer essa forminha para vocês verem Vocês podem fazer um pirex Mas fica muito legalzinho quando faz assim Aí vocês vão pegar Em seguida Vou pegar uma como quiser Vocês vão pegar Esse molhinho Vocês vão colocar embaixo E não se esqueça de tirar o alho, viu, gente Em seguida vocês vão colocar A batata doce Vamos colocar aqui Em volta E aí pessoal Vocês vão Já tá pronto Agora você joga o restante do líquido por cima Aí vocês vão colocar A mussarela Vocês vão levar ao forno Para gratinar ela O forno 180 graus Tá? Para poder gratinar ela Tá bom? Vamos levar lá A gente se vê daqui a pouco E aí E aí E aí É isso aí! Se inscreva no canal.